Música Música Olha o carro do Nanó Música 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 Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, preciso de um bilhete diário. Oi, tudo bem? Um bilhete normal, por favor, motor, muito obrigado. Oi, motor. Oi, missus. Olá, motor, beleza? Com licença, um bilhete normal, motor, muito obrigado. Minha... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Metrô em direção a Guarujas chegará em aproximadamente 5 minutos. Metrô em direção a Seboem chegará em aproximadamente 3 minutos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.